Pera aí, pera aí, que ainda tem mais Eli! Oi! O que você acha da gente na Corporação Cápsula hoje falar com a Bulma e ver que coisa tem por lá? Porque, tipo assim a gente é um humano, então a gente tem que treinar, não é verdade? Conseguir poderes e tal igual o Goku, o Goku Black que a gente assistia, o que você acha? Ah, eu acho bem legal, vamos lá! Tá, vamos lá, vamos lá! Tá ali na frente já a Corporação Cápsula não tá muito longe, a gente já consegue ver daqui é só a gente chegar lá e pedir pra treinar a gente naquela máquina do tempo, sabe? Aham, mas vai bem grande! Não, não, pera, é máquina do tempo que a gente se chama? Ah, não sei, é máquina de gravidade lembrei! É enorme! Mas se a gente treinar lá, a gente pode ficar forte, que tal tipo, virar um super saiyajin? Na verdade a gente é humano, né? Mas ganhar músculo e ficar fortão! Eu, né? Você, eu não sei se vai querer ganhar músculo! Eu quero ficar maromba! Você quer ganhar músculo? Eu quero ficar maromba! Eu quero aqui, ó! Ah, tá, entendi! Tá, vamos lá! Vai ficar maromba, né? Vamos vir aqui, vamos ver! Ué, cadê ela? Buma! 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 Ei! Buma! Ué, não tem ninguém aqui, né? Caramba! Ah, se não tem ninguém, a gente tá sozinha, então eu vou entrar! Não, não, calma aí, calma aí! Você tá ouvindo nosso barulho de zumbi? Ah, a gente mata! Ai, não! O que você tá fazendo? Tá quebrando as coisas, meu! Tem alguma coisa aqui! Tá, ué, vou entrar pra ver, né? O que é isso? Oxe, o que é isso? Ellen, tem uma pessoa ali dentro! Perigo não abre! Eu vou abrir, abri! Não, por que você abriu? Eu tava escrito... Acabei de ver o perigo! Oi! Oi! Pessoal! O que é isso? O que é isso? Pirano, eu sou forte, minha filha! Oxe, parece que é uma criança! O que é isso? Como assim? O perigo não abre? É um bebêzinho! Que perigo isso aqui tem? É um bebê isso aqui! Olha lá, me deu um tapa, não fez nada! Eu sou forte, meu filho! Me respeita! Que forte você é! Você nem me deu um tapa, não me deu nada, a sua criança fraca! Olha! Ó, ó! Cala a boca! Olha o tamanho dele! Ele é muito pequenininho! Você também, ó! Olha ele, o tamanhozinho dele, ó! É mini! Olha o tamanho! Ela tá correndo! Ha, ha! Ai, mas do que tem no perigo disso? Eu tô ficando bravo! Eu tô ficando muito bravo, meu! O que é isso aqui? Hum, você! Ou, sei lá, anãozinho, miniatura de gente... Bob, Bob, por favor! Bob? Bob? Teu nome é Bob? Não, não, tô brincando, meu nome é Black! Black? Bob Black! Bob Black! Mano, o que é você? Eu sou bonito! Você é bonito, não? Muito forte! Que forte! Você não tem nada de forte! Olha lá! Toma, toma! Ele é feio! Não adianta nada você atacar a gente! Você é feio, fraco! Eu tô ficando bravo! E aí, você vai fazer o quê? Ficando bravo? Eu tô bravo! Ai, caramba, que explosão foi... Ué! Ele ficou maior! Irei, sai daqui! Caramba, como assim? Eu sou o Bob Black! Caramba, a voz dele... Ha, ha, ha! Cara, ele ficou... Ele ficou maior, mas a voz dele... E continua engraçada! Ué, de onde que ele tirou essas roupas? Ih, rapaz! Ele explodiu e trouxe uma roupa! Ele explodiu e trouxe uma roupa? Como assim? Tá, peraí, você é o Bob Black! Você gostou da minha roupa? Não! Ué, ele tá dando em cima de você, é isso? Cara, isso... Eu sou um jovem, rapaz! Me resse... Ué, você é um jovem? Até agora você era uma criança! Como que você ficou velho do nada? Ah... É... Eu não sei, eu sei que eu tô ficando cada vez mais forte pra provar pra vocês aqui... Fica vendo, ó... Black... Come... Home... Ha! Ha, 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 ha! Não saiu nada, Ellen! Ha, ha, ha! Ai, meu Deus! Olha! Ele é uma piada! Ele é engraçado até! O que ele tá tentando fazer? Tá tentando... Caraca! Passou do meu lado! Eu falei pra não brincar comigo, rapaz! Eu sou bom! Você é bom? Então vai lá! Lança o Kamehameha, vai! Vou em você! Vamos ver se você é tão forte assim que a gente tá falando! Não, vem! Então vem! Black... Kamehame... Ha! Ele não sabe, Ellen! Ele não sabe o seu Kamehameha lá! Mas eu tô tentando entender! O que que é ele, será? Porque, assim... Ele se... Eu? É, é! Você virou um... Você virou um adolescente... Ué, conseguiu um ataque agora? Você virou um adolescente do nada! Ele é estranho! Dark, me respeita! Quanto mais cobrar, mais eu fico mais forte! Você é um Dark? Uma raça Dark? Uhum! Ué, mas você nem tem transformação, cara! Olha só! Como que você é um Dark? Eu acabei de me transformar em um adolescente! Você é fraco! Isso! Não tem transformação de Dark, não! Dark fica mais forte, não mais velho! Você é fraco! Você é fraco! Você não é um Dark! Você é fraco! Ele vai atacar a gente! Ah, não! Cuidado! Toma! Isso! Ah, muito fraco! Tá, é isso! Meu Deus, Ellen! Outra explosão! O que que é? Ellen, cadê ele? Oxe, ele tá dando... Não! Vem cair, né? Vem cair! Cá! Ele, ele tá maior ainda! A roupa mudou de novo! Vem cá! Olha a voz dele! Ele tá... O que que é isso na mão dele? Uma voice? Pera aí! Eu sou o Black! Ele tá pensando que é o Gucu Black, Ellen! Olha lá! Eu sou o Black! Você é o Black! Tá bom! Então mostra aí! Cadê seu Black Kamehameha? Meu Black Kamehameha? Seu Black Kamehameha! Você quer realmente ver meu Black Kamehameha? Oh, senhorita! Você tá achando que você pode ficar batendo em mim assim do nada? Cadê ela? Ah, tá! Tudo bem! Black Kamehameha! Oh! Ué, o que é isso? Parece que ele ia ser... Oxe! Saiu um Shenlong do lado dele aqui, ó! Pra mim! Pra você sair o Black Kamehameha... O Black Kamehameha dele também pra mim saiu! Que esquisito! Olha só! Caramba! O que 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 aconteceu? Eu sou fraco! Você é estranho! Você é esquisito! Cada vez que acontece alguma coisa, você fica bravo e fica mais velho! Eu nunca vi isso antes acontecer! É que ele vai falecer! É! Porque... São bravos! É! Ele fica toda hora bravo e fica mais velho! Mas pera aí! E aí? Agora que você é velho... Pera aí! O que que tá fazendo? Eu vou provar que eu sou forte pra você, então! Ih! O que que tá fazendo? Fica parada! Fica parada! Hakai! Oxe, Hakai! Ellen! Oh! O que que você fez com ela? Hum! Provei que eu sou forte! Você não é forte de nada! Você é um fracote! Olha só tua cara! Você não sabe nem se transformar ainda! Como você é forte! Você é nenhum Super Saiyan de direito! Você tá me irritando! Cadê? Você conseguiu mais? Você tá me irritando! Você acabou de sumir com minha amiga! Você tá me irritando! Você tá me irritando! O que? Pera aí! Fogo agora! Tua roupa mudou de novo! O que? Como assim? Uhum! Eu quero que a amiga de volta! Pera aí! Pera aí! Que ainda tem mais! Como assim? Isso quer dizer que é uma forma de um Dark? Esse é o Dark 100%? É! 100% mesmo! E eu já não aguento mais esse lugar aqui não! Sinceramente! O que que você vai fazer com a Terra? Pera aí! Você não aguenta com esse lugar? O que você vai fazer com a Terra? Esse lugar é horrível! Ei! Pera aí! Volta aqui! Não voa não! Você nem sabia voar! Todos os seres humanos... É! Mas agora eu sei! Todos os seres humanos são horríveis! Ah! Black! Kamehame! Ah! O que você tá fazendo? Você tem que trazer a minha amiga de volta! Você tá soltando o Kamehameha pra onde, seu imbecil? Sua amiguinha! Sua amiguinha! Minha amiguinha sim! De novo essa garota! Ué! Cadê ela? Essa garota só enche o saco! Só enche o saco do quê? O que você tá fazendo, afinal? Quer ver? Então olha isso! Como assim? Os ataques explodem do nada pra mim! O que você tá pretendendo fazer? Eu tô pretendendo simplesmente destruir esse planeta! Eu vou acabar com tudo! Eu vou dar um Hakai! Como assim? Hakai? Ô! Pera aí! Esse é o ataque de um deus! Você não consegue fazer isso! Você é só um Dark! Pera aí! Um Dark? Será que alcança tudo isso? Hum! Para! Ah! Ellen! Ellen! Ih! Ela tá muda! Ellen! Ellen! Ai! Meu Deus! Era só eu que faltava! Ela tá traumatizada! Ellen! Ellen! Oi! Assim! Ele me derrotou também! Mentira! Sim! Ele destruiu... Acho que a terra toda! Ele usou o Hakai! Aquele ataque que os deuses da destruição usam! Eu não sei como é que ele usou aqui! E agora? Agora eu não sei! Acho melhor a gente trilhar o caminho da serpente, né? Lá vem! Que a gente chega no final! O senhor caiu! Ajuda a gente! Pois é! É, as coisas não podem ficar assim! A gente tem que... Sei lá! Recuperar a nossa terra, né? Vai! Vamos lá! A gente não pode perder tempo, então! Vamos andando! Vem! Vem me seguindo! Caramba! Aquele cara... Tá vendo? Eu falei pra você! Não era pra abrir! Você foi abrir! Era perigoso! Agora ele... A gente queria ver o que tinha ali! É! Mas não era o momento pra ver, Ellen! Tá vendo? Ele acabou com tudo! Ele acabou com você! Ele acabou comigo! Ele acabou com a terra! Ah! Isso vai dar um trabalhão! Vai! Vem vindo! Vai! Me ajuda aqui! Vai! Eu te dou o pezinho e depois você sobe!